E olha, segue até amanhã a sexta edição da Semana do Artesanato de Birigui. A feira tem aproximadamente 40 artesãos que expõem seus trabalhos como crochê, bordados, biscuit e também produtos alimentícios. Está muito legal, viu? Hoje a feira está aberta até às 10 da noite e amanhã abre às 4 da tarde e segue também até às 10 da noite. O evento é de graça e está sendo realizado lá na Praça Doutor Gama. A Semana do Artesanato estimula a economia solidária e contribui também para o fortalecimento dos artesãos locais.